Olá meus amigos e minhas amigas, para aqueles que são novos no canal, deixa eu me apresentar. Eu sou José Maria Lima, do canal José Maria Lima, e quero dizer que a sua inscrição é muito importante para esse canal. Bom, aqui para vocês que já vêm acompanhando os vídeos, vocês viram aqui a montagem dessa escada, montamos aqui a base e também a montagem da serragem. Olha só, e agora chegou uma hora importante, que é da gente pôr uma tábua lateral. Essa tábua aqui não é muito fácil não, por quê? Por causa dessa inclinação aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou medir a tábua dessa parte aqui, só que eu vou crescê-la até aqui assim, por quê? Ela vai ter que fechar aqui e vai ter que fazer aqui a inclinação, porque aqui vai vir um dregal aqui com 18 de altura. Bom, aqui se a gente pegar aqui essa tábua aqui, vocês vão colocar aqui. Lembrando minha gente, eu não quero mostrar para ninguém que eu sou o melhor, só quero mostrar o meu trabalho, do jeito que eu faço, dar certo. Se caso vocês ficarem com alguma dúvida, vejam os vídeos anteriores e para vocês verem se essa escada vai ficar legal, vai ficar arrumadinha, vai ficar no nível aprumada, o dregal, tudo no tamanho só, você se inscreve no canal, ativa o sininho, que aí vocês não vão perder o vídeo de quando eu tirar aqui essas tábuas e vocês verem como é que ficou. Bom, se eu pegar essa tábua aqui, ela vai ficar muito grande, olha só, então fica meio difícil. Então, eu costumo fazer assim, eu trabalho assim, eu venho aqui, pego aqui a trena, vou pôr aqui embaixo, eu vou cortar um pouco maior, para quê? Para mim não perder a tábua. Então, se você, olha, põe certinho aqui, então eu vou vir aqui, coloquei a trena aqui e vou vir puxar aqui, olha. Se vocês olharem para cá, essa tábua aqui, olha, está descendo. Aqui vai, essa escada aqui é uma escada em lance, aqui desce um lance, tem um patamar e aqui desce outro lance. Bom, aí, ó, eu vou puxar aqui, ó, vou esticar essa trena para cá e aqui ela vai dar, ó, com dois, dois e vinte, vinte e dois. Então, eu vou cortar com dois e vinte e quatro, gente. Cortar com dois e vinte e quatro para ela ficar maior, depois eu vou fazer aqui a regulagem até ficar retinha aqui. Olha só, agora, ali embaixo, o rapaz vai, 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 eu vou fazer assim, ó, aqui embaixo, já que para cá deu com dois e vinte e quatro, então eu vou crescer essa tábua mais uns trinta centímetros, ó, trinta centímetros para quê? Para mim fazer a inclinação, depois que ficar um pouco maior, a gente vai tirando um pouquinho até chegar no lugar certo. Então, eu vou fazer assim, vou mostrar para vocês aqui, ó, eu vou pegar aqui, vou esticar lá em cima, vou pôr aqui, ó, com dois e vinte e quatro, que a gente tinha falado, é dois e vinte e quatro. Agora, vou passar aqui o esquadro e vou aumentar mais trinta centímetros para quê? Para mim conseguir aqui uma inclinação, bom, então funciona assim, ó, peguei aqui, peguei o meu esquadro e fiz isso aqui, ó, certinho, ó, agora eu vou fazer assim, ó, vou pegar mais trinta centímetros, vai ficar um pouco grande, mas é isso que eu quero mesmo, trinta centímetros, vou colocar aqui o esquadro, vou arriscar e agora eu vou fazer isso aqui, ó, essa inclinação aqui eu não vou cortar daqui para cá não, eu vou cortar aqui, ó, eu vou cortar assim, ó, ó, eu corto assim, aqui, eu deixo esse biquinho aqui, se caso for preciso tirar mais um pouco, aí eu vou tirando, até chegar ao ponto, porque eu não vou perder tempo em calcular a inclinação, esse pedacinho aqui sempre sobra mesmo, então eu vou cortar aqui. Ali ficou do jeito que eu queria e aqui embaixo, ó, vocês vão ver que essa ponta aqui ficou longe do chão, então o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar mais um pouquinho aqui, ó, mais um, se eu tirar mais um centímetro aqui, aqui, aqui tem um centímetro, então ela vai descer mais, vai encostar no chão todinho, aí depois o degal vai vir aqui, ó, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho aqui Então aqui A gente fez aqui E colou certinho É assim que eu faço Eu corto um pouco maior Depois eu regulo certinho Depois de pronto Aí a gente prega Aí depois vai vir aqui os legal Olha só Essa tábua que eu cortei lá Com a inclinação Eu já trouxe para cá Pra mim pôr aqui Aqui vai a laje Só que eu preciso Que ela vai encaixada Aqui dentro aqui Ela vai encaixada Eu coloquei aqui em cima Regulei certinho aqui E fiz um risco aqui Por dentro aqui Nessa tábua aqui Nessa tábua aqui Risquei aqui Que deu esse risco aqui Então eu vou cortar aqui Essa tábua aqui Porque eu vou ter que começar Daqui de cima Vai descendo E essa tábua Que é lá de baixo Eu já tenho aqui Todas as medidas Depois eu pego Depois eu pego outra Tábua e faço Outra lá pra baixo Porque eu comecei Medindo de baixo Pra vocês Pra mostrar como é que Conta lá embaixo Porém Por que que eu fiz isso? Porque eu precisava Dessa inclinação aqui Para cá Aí como eu achei Essa inclinação aqui Para cá Certinho aqui Então eu já aproveitei Essa tábua Pra mim Por aqui Mas lá embaixo Eu faço outro Para lá Entendeu? Essa aqui Eu fiz lá embaixo Porque eu prego lá Para baixo Já encontrei a medida Já está guardadinha Agora eu fiz a mesma A mesma coisa Pra cá Aí eu risquei aqui Aonde vai essa tábua Aqui ó Porque Essa tábua aqui Tem que ir aqui por baixo Ela não pode ir aqui Paralela Senão vai diminuir A escada Eu tenho que pregar Nessa face aqui ó Ela vai certinha Aqui ó Em cima Então ela vai Pra escada ficar com 90 Todinha aqui por dentro Aqui Então ela vai aqui embaixo Certinha Eu já medi Essa tábua aqui Pra Aqui pra parede aqui Tá dando exatamente 90 Então Tudo isso aqui Tá com 90 Tanto essa parte aqui Como aquela parte lá Tudo com 90 Então vamos lá Vamos cortar lá Então olha só O que eu queria É que ela encostasse aqui Certo? Então olha só Então aqui agora Vai dar certinho ó Dificilmente você consegue De uma vez só Você tem que fazer regular Então você vai vir aqui ó Coloquei aqui Certinho ó Colei aqui Aí eu vou Fazer isso aqui ó Eu vou ter que apontar Aqui um prego Pra que? Pra mim poder riscar lá embaixo E pôr no esquadro Então eu vou fazer isso aqui ó Pronto Aqui ela não vai descer Se você puder fazer bem Coladinho Mas aqui não tem problema Que não vai vazar concreto Depois encaixa certinho Quando pregar Bom Aqui eu encaixei aqui Então eu vou Levar Essa tábua aqui Certinho aqui ó Vou descer aqui E aqui ó A gente vai Colocar aqui Uma tábua Reta aqui ó Porque aqui vai ser O patamar Que vai ser um degal Então a tábua de baixo Nós vamos pôr depois Já tem as medidas Eu já mostrei pra você As medidas Aí eu vou Pegar Vou pregar aqui Certinho depois E aqui eu vou fazer Uma tábua com 18 Pra ela vir aqui Certinho Que aqui é o nosso degal Do patamar Viu? O patamar aqui Já vai ser feito E vai ser feito Um degal Depois nós vamos ter Que fazer um trabalho Aqui artesanal Pra fazer esse cantinho aqui ó Olha só Pregamos aqui a tábua Rentinho aqui Certinho ó Ficou Essas tábunhas Que eu coloquei aqui ó Sobrando Certinho ó Vai apoiar de cima Então isso aqui é muito importante Agora aqui ó Você vê que tá coladinho aqui ó Tá coladinho aqui Aqui ó Já vai ser um degal Tá riscado ali ó Vocês só vão entender Esses riscos Se você assistir o vídeo E aqui ó Vou fazer assim ó Aqui eu vou Pegar aqui Eu já vou pregar o degal aqui Então aqui eu medi Daqui Pra parede Nós temos aqui Noventa centímetros Noventa centímetros Que é Essas três tal aqui de trinta Bom Aqui eu vou cortar Certinho aqui O degal Certinho Com dezoito Aí já vou pôr Do nível dali Para cá E vou riscar Aí essa tal aqui Não tá pregada ainda ó Ela tá solta ó Tá solta Só com um pontinho lá em cima Aí eu vou riscar certinho Vou cortar aqui Bonitinho Aí nós vamos pregar ela Viu Agora aqui ó Peguei uma talba de vinte Cortei aqui uma tirinha de dois centímetros Então ela ficou com dezoito Aí eu medi aqui ó Medi Ela vai ficar com noventa Dezoito por noventa É a nossa escada Esse aqui é o espelho E aqui eu vou pregar Essa talbinha aqui Para a gente pregar na parede Viu E aí Vamos lá. Olha, essa talbinha aqui, nunca deixe rente aqui, porque o concreto vai rente aqui, então deixa essa aqui um pouquinho para cima, sobrou no meio centímetro. Dois pregos está bom, mas se quiser pôr três, fica à vontade. Agora essa parte aqui é com prego de aço, viu? Então, preguei aqui certinho no risco, aqui a talbinha, o risco é esse aqui que é o final do dragal, ele desce até embaixo. Agora aqui, ó, eu vou pegar aqui o nível, vou pôr certinho aqui, ó, certinho aqui na bolha aqui, ó, olha só aqui. Então, tá certinho aqui, ó, no que eu coloquei certinho aqui agora, prontinho, então aqui eu vou fazer isso aqui, eu vou riscar aqui, ó. Eu vou pegar e vou riscar aqui, certinho, ó, e vou riscar aqui, ó. Agora aqui, ó, eu vou pôr certinho aqui, e vou pôr aqui no nível, prontinho, ó, certinho aqui, ó. Eu tô falando nível porque a gente tem esse hábito, mas isso aqui é prumos, né? Então eu coloquei aqui no prumo, então eu vou riscar aqui, ó. Agora eu vou cortar essa talba, aqui, ó. Agora eu cortei lá embaixo, vou encaixar aqui novamente, certinho aqui no prego onde tava, não pode sair de onde tava. Então tem que ser certinho aqui nesse buraquinho aqui, ó, pra não sair do lugar. Prontinho, tá aqui, ó. E após tá isso aqui, pronto. Que depois eu vou pregar mais, pregar aqui também. Mas vamos lá pra baixo. Agora aqui, ó, eu já acerrei. Agora eu esqueço o hidregal, porque agora eu vou colocar a outra talba aqui. Aí, além da medida aqui dos 24 que a gente mediu, a gente vai deixar um pedacinho pra ele ir até aquele canto lá. Porque nós temos que fechar isso aqui, ó. Então tem uns 24, do jeito que eu falei. E vamos fazer esse encaixe. Vocês viram como é complicado? Então, um vídeo que nesse aqui merecia like e merece aí umas 50 mil inscrição só nesse vídeo aqui. Que é um vídeo onde pode ensinar muitas pessoas. É uma videoaula muito boa. Isso aqui, nem no Senai você encontra um vídeo tão explicado igual esse aqui. Mas infelizmente as pessoas não se inscrevem. Mas a gente entende, tá bom? Que cada um faz aquilo que dá no seu coração. Se no coração não vale uma inscrição, a gente vai contar com os vídeos. Vamos lá. Tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.